Olha, hoje é dia 1º de agosto, mostra uma foto que eu mandei aí antiga, 1º de agosto, dia da inauguração oficial da estrada de ferro, madeira, mamorelo, eu não lembrava disso. E quem mandou essa publicação pra mim foi o desembargador Alexandre Miguel, que é o presidente da Meron, a Associação dos Magistrados de Rondônia. Eu quero te dizer que eu não estava lá, viu, Meneci? Então, eu ia comentar e você disse que não lembrava disso, eu achei que tinha sido um pouquinho... Não, eu juro que eu não estava lá. Atrás, né? Não, eu cheguei logo depois. Aquele de blazer e cinza não é você. Não, eu cheguei depois, eu cheguei atrasado, estava dormindo. Então, assim, é isso aí, ó, é a data oficial hoje, 1º de agosto, e o doutor Alexandre Miguel manda essa foto, olha, mas que foto significativa é essa? Uma foto histórica, né? Quando a gente comemora aí a inauguração da estrada de ferro Madeira Mamore. Dia 1º de agosto, a gente vê aí a logomarca da Meron, Associação dos Magistrados de Rondônia. Parabéns, o pessoal da Meron está trabalhando muito bem aí, fazendo essa aproximação importante entre os juízes, os magistrados e a sociedade rondonense. Obrigado, Deus.